Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais um dia. Graças a Deus estamos reunidos juntos, podendo discutir sobre vários assuntos, tirar dúvidas de vocês. Hoje eu vou trazer vários esclarecimentos, tá bom? Então peço para que você fique aí comigo até o final, tá? Para que você possa realmente tirar as suas dúvidas. Eu vou estar aqui esclarecendo muitos pontos importantes, tá certo, gente? Pessoal, para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado, trabalho há 16 anos já neste ramo, tá bom? Já te convido então a se inscrever no canal. E a todos que já são inscritos, é claro que eu não posso deixar de pedir, né? Não se esqueçam do meu joinha, o meu sempre para vocês, tá bom? Vou contar então com um joinha de vocês, tá certo, gente? Então vamos iniciar a nossa noite, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu quero conversar com vocês sobre a margem dos 5%, tá? Já iniciou as aprovações, olha que maravilha, né? Na semana passada, na quinta-feira, então, as margens foram atualizadas pela data breve, tá? E muitos clientes já começaram a receber, então eu já tive aprovação na quinta-feira, já tive aprovação na sexta, já tive algumas aprovações hoje, tá? Então, assim, no decorrer dos dias, as propostas estão sendo aprovadas, estamos aqui a todo vapor, tá? Minha equipe está trabalhando muito justamente para garantir um pouco de agilidade, uma vez que a data breve está sobrecarregada, não é mesmo? Mas a gente está fazendo de tudo, tá? Tudo que está ao nosso alcance, justamente para trazer para vocês, aposentados, pensionistas, servidores, tá? O melhor, né? Na maior agilidade possível, tá, pessoal? Então, se você vai precisar do seu 5%, vocês podem estar chamando a minha equipe, tem o WhatsApp aqui na tela, tá? E eu gostaria de esclarecer alguns pontos com vocês, referente, então, à margem dos 5%. Pessoal, neste momento de alto fluxo, tá? Existe atrasos? Existe, tá? Não tem como, a data breve não dá conta, o sistema não comporta tantas propostas ao mesmo tempo, tá certo? Então, vai acontecer, ah, minha vizinha fez no mesmo dia que eu, mas o da minha vizinha aprovou e o meu não aprovou. Acontece exatamente isso, tá? E eu peço para que vocês tenham paciência, tá certo, gente? Por quê? As propostas são enviadas para a data breve por lotes, tá? Então, o que acontece? Às vezes, da sua vizinha foi num lote anterior que o seu e retornou e o seu ainda não retornou, tá certo? Acontece também o quê? Muitas vezes, está averbando no NSS, está na fila de pagamento dos bancos, tá? Por quê? Porque os bancos também estão sobrecarregados, né? É um número alto de propostas, tá? Então, eles vão pagando no decorrer dos dias, tá, pessoal? Mas tenham paciência. Vocês precisam trabalhar a paciência como nós também trabalhamos a paciência, tá? Porque para nós também é uma situação muito difícil. Ó, nós tentamos digitar propostas, o sistema não funciona. Então, vocês imaginem a gente com um monte de propostas para digitar e nenhum sistema rodando da forma que deveria, tá? Eles ficam muito lentos. Muitas vezes, nós estamos no final da digitação, o sistema cai, tem que começar tudo de novo. Então, assim, para que vocês entendam que para nós também, tá? Nós temos que trabalhar a paciência, tá certo? Para nós, seria muito melhor se, por exemplo, já mandou a proposta, já vem aprovado, já paga o cliente, pronto. Com certeza seria a maravilha, né? Mas, infelizmente, isso ainda está um pouco distante de acontecer, tá? Essa agilidade toda. Mas vamos pensar pelo lado positivo, tá, gente? Vamos pensar pelo lado positivo. A margem já foi liberada, tá? Já foi atualizada, já tem propostas sendo aprovadas. Então, logo, o seu contrato vai ser aprovado também, tá certo? Para quem esperou até agora, consegue esperar mais um pouco. Porque eu sei que as necessidades batem a porta, né? Muitas vezes, a gente está no desespero. Eu sei disso. Mas calma, tenha calma, coloque a cabeça no lugar, tá bom? Que tudo vai dar certo. E, em breve, quanto mais ânsia você fica, tá? Pior é. Por quê? Parece que a gente atrai situações, problemas, e que vai dificultar ainda mais a aprovação do seu contrato. Tá bom, gente? Isso é um dos pontos que eu gostaria de tratar com vocês, tá? Segunda questão que eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, tá? Quando for fazer a confirmação, se é a sua proposta realmente, tá? Então, com quem você fez, se foi conosco, a gente sempre orienta a forma correta de fazer a confirmação digital, justamente para que seja uma segurança sua e uma segurança nossa também, tá, pessoal? Então, assim, a assinatura digital hoje é a melhor que tem, a melhor forma, a mais segura que tem, tá? Então, cuidado em relação a isso. Pessoal que é servidor, tá? Eu oriento a não aceitar propostas, tá? Onde é oferecido você devolver um valor, ou seja, pagar uma comissão, tá? Para um correspondente. Não faça isso, tá? Você está sendo conivente com fraude. Isso é fraude, tá bom? Isso não existe, tá? Isso é totalmente irregular. Então, hoje, por exemplo, aqui na minha empresa, nós não trabalhamos dessa forma. Nós somos regulamentados pelo Banco Central, tá? Tudo dentro da devida lei. Tem que trabalhar da forma correta, tá, gente? Porque, senão, a gente vai dando abertura para os fraudadores, tá? E é isso que a gente tem que coibir hoje em dia para que realmente isso acabe, tá, pessoal? Então, eu conto com a ajuda de vocês para não aceitar esse tipo de proposta, tá certo? Então, vamos realmente cortar esse mal pela raiz, tá? E a gente só consegue isso por cada um fazendo a sua parte. Nós como correspondentes, né? Vocês como clientes, tá certo? Para que esse tipo de prática realmente não aconteça, né? Mas eu gostaria de deixar claro para vocês, gente, que o 5% já está funcionando. Maravilha! Era algo que muita gente precisava, muita gente estava esperando, era um dinheiro que vocês estavam necessitando realmente, não é mesmo? E agora está podendo fazer. Então, se você precisa fazer o seu empréstimo, pode nos chamar aqui, manda uma mensagem para a gente, que a gente já calcula a sua margem, vê quanto você tem disponível, já colocamos no sistema, encaminhamos o link para você, tá? Para que você faça, então, a sua confirmação digital, tá certo? É a forma segura hoje em dia, tá? Para que você receba aí o seu empréstimo. A suspensão também já está valendo, você pode ligar aí no 0800 dos seus bancos, tá? Onde você tem os seus empréstimos consignados e solicitar, então, a sua suspensão, tá? Então, hoje vai ser breve, tá? O nosso encontro hoje vai ser breve, porque nós estamos aqui na correria, tá? Eu preciso agilizar as propostas de muitos, até mesmo de vocês, né? Que já solicitaram, eu tenho que acompanhar, ajudar a minha equipe se aprovou, se não aprovou, como está, como não está. Então, assim, é um trabalho delicado, por isso que eu falei para vocês, vamos trabalhar a paciência, tá bom? Então, por isso que o nosso encontro de hoje vai ser breve, tá bom? Mas deixe os comentários aí, deixe as dúvidas de vocês, que eu vou esclarecendo para vocês, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algo para vocês aí, porque muita gente já começa, ai, será que não vai sair o meu? Será que o meu não vai aprovar? Só o do fulano, só o do beltrano? Não, vai aprovar. Calma que vai aprovar de todos, tá certo? Então, tá jóia, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!